Bom dia, tá me ouvindo? Ótimo, pronto, tá tudo certinho. A imagem tá bem limpinha, o som está ótimo, a senhora está linda como sempre. A imagem e semelhança do Criador é linda. Amém, eu creio mais em Deus por esse movimento que está acontecendo, eu creio mais. Porque ele tá sendo fiel em cumprir suas promessas, né? De vez em quando elas são ofrecidas. Pai querido, ainda na Tua santa presença, nós queremos, mais uma vez, entregar ao Senhor o governo de todo o nosso ser. Nós queremos permanecer na Tua presença e por isso imploramos o perdão dos nossos pecados. Cada um de nós, Pai, nesse momento, conforme a Tua infinita misericórdia, nos méritos daquele que sangrou até a última gota do Seu sangue para nos purificar. Nos limpa, Senhor Jesus. Nos purifica de todo o pecado. Os confessados, os esquecidos. Pai, nenhuma mancha. Ó Santo e Bom Espírito, com a lavagem regeneradora e renovadora, nesse momento, restaura-nos para que possamos receber do Pai a tão necessária e tão abundante chuva da presença do Senhor Santo Espírito. Pai, nos encharca nessa manhã. E como o Senhor fez com os discípulos de Emmaus, que ao abrir as sagradas escrituras, os nossos corações abertos, purificados e santificados pela presença do Teu Espírito Santo, que os nossos corações sejam abrasados, que os nossos corações sejam incendiados pela brasa viva tirada do altar. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus se louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar um tema muito delicado e o pastor Wagner fez aí uma introdução muito boa acerca da lei. Há toda uma preocupação nossa quando a gente trata da lei, até porque a nossa igreja, uma igreja profética, ela é também taxada de legalista, e não tem nada de legalista. Essa é a igreja do amor. É a igreja do amor. E sem o amor, realmente, aqueles que observam os mandamentos de Deus sem o amor, eles são legalistas. são legalistas. E é justamente por termos esse entendimento que a gente tem buscado se aprofundar nessa comunhão com o Espírito Santo, porque ele é o responsável por encher o nosso coração de amor e nos mover a obedecer a Deus por amor. Nós estamos vivendo em tempos decisivos e emprestados, irmãos. É emprestado esse tempo. E esse empréstimo, esse alongamento do tempo da graça é porque o Senhor nos ama, o Pai nos ama e quer nos salvar. Essa é a hora que a nossa fé precisa ser fortalecida e ser revigorada. E para isso, o céu tem oferecido, nesses dias de pandemia, uma tremenda fartura de pão espiritual. É a hora das vacas gordas. As nossas vacas, as nossas vidas, aqui no Nordeste, eu não sei aí para vocês, no Centro-Oeste, Sudeste, Sul, até fora, se vocês entendem o que significa tutano nos ossos. É hora dos nossos ossos estarem cheios de tutanos. O Senhor tem dado fartura de pão espiritual como nunca foi concedido antes. E essa sala, usada pelo Espírito Santo de Deus, tem nos levado dia a dia a esse enriquecimento espiritual. Deus tem pressa, queridos, de preparar seu povo, haja vista tão intenso. Quando a gente olha o investimento tão intenso de Deus em conceder o Espírito Santo, a gente percebe que Deus tem pressa. Não podemos nos esquecer que a experiência pessoal e diária com Deus, pela oração, estudo das Sagradas Escrituras, isso promove os testemunhos que nós temos vivenciado. Esses testemunhos, eles são frutos da manifestação da graça e bondade de Deus sobre aqueles que buscam a presença do Espírito Santo. e tudo isso, essa busca, ela traz como fruto a fé genuína e a confiança inabalável tão necessárias para esse tempo do fim. E essa fé genuína e a confiança inabalável que é a fé de Jesus, o que Jesus cria, nos move a uma obediência incondicional das verdades reveladas em sua palavra. Eu preciso saber o que está revelado na palavra de Deus. Isso é intimidade com Deus. Quanto mais eu conheço a sua verdade, mais intimidade eu tenho com ele. É assim que aprendemos a caminhar com ele. É assim que o adoramos em espírito e em verdade. E então, por ele, nós somos encontrados como seus verdadeiros adoradores. A igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo, ela é coluna e baluarte da verdade. Está lá em 1 Timóteo 3,15, quando a verdade é revelada. Se a advertência ou repreensão nos alcançar, nos ferir, que a gente, como a mulher samaritana, a gente possa perceber quem é aquele que está nos advertir e corrigir a fim de nos salvar. O que tem a ver o Espírito Santo, a verdade, o sábado e salvação, que são coisas que nós estamos estudando agora? Eles têm uma relação muito grande, precisamos entender para harmonizar a função do Espírito, da verdade e o papel do sábado na salvação do povo de Deus. povo de Deus não tem denominação, povo de Deus tem a unção do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Foi assim que Jesus o chamou por três vezes. Não pode restar dúvida que, pode colocar o slide, pastor, não pode restar dúvida de que a habitação do Espírito Santo na vida do crente, presta bem atenção a isso, a habitação do Espírito Santo na vida do crente é a maior evidência do estado de salvação desse crente. É o Espírito Santo habitando em mim que ele assegura que eu estou salva e a maior evidência da habitação do Espírito Santo em mim é a renovação da minha vida, é a regeneração do meu coração, a transformação através das verdades que ele mesmo inspirou. Então, eu preciso esconder no meu coração as palavras do Senhor para que eu não peque contra ele, eu permaneça na presença dele. A maior malignidade do pecado é que ele nos separa do Senhor. É a pior coisa que pode acontecer ao ser humano é não estar na presença do Senhor. O slide seguinte, o Espírito de profecia nos fala no desejado, no livro desejado de todas as nações, na página quatrocentos e setenta e cinco, nos fala assim, é o Espírito que torna eficaz o que foi feito, realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Queridos, o Espírito Santo torna eficaz o sacrifício de Jesus na cruz. Muitos queremos ser salvos simplesmente porque cremos no Senhor Jesus, cremos que o Seu sangue nos lava e nos purifica, mas não há uma eficiência na obra do Espírito Santo no coração porque não há busca do Espírito Santo. O Espírito Santo torna eficaz porque quando vamos à Sua presença, Ele restabelece em nós a imagem e semelhança do Criador, isso é santificação. É essa obra do Espírito da verdade é nos restaurar. É por isso que Ele torna eficaz a salvação, se a gente for batido no capítulo 3 no versículo 5, a gente vai ver que a salvação é uma obra de Cristo com o Espírito Santo na vida humana. Cristo morreu, mas é o Espírito Santo que nos restaura, nos regenera e nós precisamos entender isso na nossa vida. a natureza divina é o amor, a natureza de Deus é o amor e a gente se torna participante dessa natureza porque o Espírito Santo como está lá em Romanos no capítulo 5, no versículo 5, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. quando buscamos sua presença e ele nos é concedido, é restaurado em nós essa natureza divina. A imagem e semelhança do Criador é refeita em nós. Somos recriados. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. então o Espírito de Deus é para que eu e você possamos vencer quando dizemos assim eu não sou eu não consigo sim bendito seja Deus você não consegue mas se você buscar diariamente a unção do Espírito de Deus se você buscar a intimidade e a comunhão do Espírito de Deus ele vai habitar em nós ele vai derramar o amor de Deus em nós ele vai restaurar em nós a natureza divina e quando ele faz essa obra essa o amor de Deus a natureza divina em nós agora nos conduz a obediência da lei de Deus do que o Senhor requer de nós em sua sagrada verdade nos conduz a obediência por amor Deus conhece os que o amam o pastor Wagner falou isso na introdução da fala dele Deus conhece os que o amam tá lá em primeira coríntios você que tá com sua bíblia e abre a primeira coríntios no capítulo oito no versículo três primeira coríntios oito três a palavra de Deus é muito clara em nos dizer se alguém ama a Deus esse é conhecido dele se alguém ama esse é conhecido dele porque em nós está a presença do Espírito Santo e ele mesmo testifica para o pai que nós amamos o pai porque o abrigamos como habitante no nosso coração Deus só conhece quem o ama e em João no capítulo quatorze volte a bíblia um pouquinho em João no capítulo quatorze no versículo quinze a palavra de Deus ainda nos fala o próprio Jesus nos fala que quem ama a Deus faz algo muito importante não é que se torna legalista diz assim se me amais guardareis os meus mandamentos guardar os mandamentos de Deus não é legalismo guardar os mandamentos de Deus é expressão de amor a Deus um amor que é colocado no coração pelo Espírito Santo que é buscado por aqueles que querem fazer parte da filiação divina do rol de membros da família de Deus dos que querem ser chamados por Deus de filhos não podemos não devemos guardar o sábado com as leis de Deus para sermos salvos guardarmos porque amamos porque temos o Espírito Santo conduzindo a obediência por amor Paulo se referiu ao Espírito Santo como o penhor está lá em 2 Coríntios no capítulo 1 versículos 21 a 22 e referiu-se também ao Espírito da verdade como o selo da salvação e eu vou querer que você abra comigo para a gente ouvir com os olhos e ouvir com os ouvidos o que está escrito em Efésios no capítulo 1 no capítulo 1 no versículo 13 no capítulo 1 no versículo 13 a palavra de Deus diz assim tenho nele crido tendo nele crido vamos ler tudo é também nele que vós estáis depois que ouvisteis a palavra da verdade você entende quando eu e você nos expomos a verdade a palavra da verdade a gente permanece nele em Deus em Cristo no Pai o evangelho da vossa salvação essa é a palavra da verdade tendo nele crido fostes selados com o espírito da promessa o espírito da salvação quando a gente se expõe ao estudo das sagradas escrituras com a vida de oração a gente recebe o selo do espírito santo que é o selo da promessa ou o selo da salvação e a gente vai entender porque precisa fazer essa distinção e quando a gente recebe esse selo esse espírito maravilhoso nosso companheiro nosso amigo de jornada ele imprime em nosso coração o amor a Deus e ele caminha conosco ele nos sela e ele diz ele diz diante do universo esse aqui é filho de Deus esse aqui faz parte da família divina celestial aí mesmo em Efésios no capítulo quatro no versículo trinta desculpem diz assim e não entristeçais o espírito santo de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção nós somos selados pode passar para o outro slide pastor nós somos selados pelo espírito santo quando aceitamos ao senhor Jesus é o anterior pastor a todos a todos que aceitam o anterior por favor sou bem muito aí diz assim a pena profética no livro ato dos apóstolos página quarenta e nove a todos os que aceitam a Cristo como salvador pessoal e se você aceitou já Jesus como seu salvador pessoal diga bem a todos que assim aceitam o espírito santo vem como consolador santificador guia e testemunha sabe qual é o grande problema queridos é que nós queremos receber o espírito santo apenas como consolador nós não queremos receber o espírito santo como aquele que santifica porque quando o espírito santo começa o ministério dele de santificação ele começa a nos repreender ele começa a exigir de nós o nosso coração a entrega do nosso coração na totalidade santificador porque ele vai nos purificar nos revelando através do que está escrito o que pertence a Deus e o que não pertence e quando o espírito santo começa a nos santificar nos guiando na verdade ele vai testemunhando através do nosso caráter renovado que pertencemos da família real divina Jesus fala lá em João no capítulo dezesseis versículo treze Jesus diz assim mas quando vier o espírito da verdade sabe queridos enquanto nós não aceitarmos o espírito santo na nossa vida como o espírito da verdade ele não será consolador ele torna-se consolador daqueles que o recebem como espírito da verdade um espírito que nos revela aonde precisamos morrer a cada dia e isso machuca muito os nossos interesses com relação às coisas dessa terra quando o espírito vier ele vos guiará em toda verdade é o espírito que nos guia não são nossas opiniões nossos juízos pessoais nossas emoções é o espírito que nos guia através da verdade não são líderes nessa terra por mais cultos que sejam o espírito da verdade é quem deve nos guiar ele quem inspirou os escritores sagrados é ele quem deve ser o nosso inspirador e iluminador da nossa mente a visível presença continuou o espírito de profecia na página trinta de atos dos apóstolos a dizer a visível presença de Cristo estava prestes a ser retirada dos discípulos mas uma nova dotação do espírito uma nova dotação do poder lhes pertencia o espírito santo ser lhes ia dado em sua plenitude selando-os para a sua obra há um propósito pelo qual recebemos o espírito de Deus o selamento das nossas vidas do nosso coração da nossa mente do nosso corpo pela presença do espírito santo tem um propósito querido para que você quer receber o selo do espírito santo para ser arrebatado de sentimentos para sentir seu coração queimar para que você quer ser selado pelo espírito santo ele é concedido para conduzir os que creram em Jesus para conduzir os seguidores de Cristo a toda verdade você quer conhecer toda a verdade que o senhor tem para lhe revelar então você vai superambundar na presença do espírito santo essa é a obra dele e quando ele nos leva ao conhecimento da verdade ele nos leva também a obedecer ele nos é concedido para que obedeçamos a Deus obedeçamos a sua verdade os mandamentos as leis e entre eles o sábado o quarto mandamento do decálogo a obra do espírito santo é convencer o mundo é convencer a você e a mim agora como é que o espírito santo convence o mundo o mundo só será divertido e convencido ao ver os que creem na verdade eu e você que dizemos crer na verdade que estamos aqui presentes se estamos aqui presentes nesse culto ao nosso Deus não é assistindo um culto é adorando a Deus se você está se expondo a verdade e declarando que Jesus é o teu criador o teu redentor você crê nele como criador você está adorando ao senhor nesse momento então o mundo só será divertido quando nós nos fizermos habitação santificadora do espírito santo a habitação santificadora dele na vida é o selo da salvação do crente presta bem atenção nisso habitação santificadora se ele habita em mim eu estou selada para a salvação você entende e ele permanece esse selo permanece em nós enquanto nós permitimos que o espírito santo nos conduza a verdade a toda a verdade eu não posso limitar e querer só porções da verdade esse eu concordo esse não concordo porque é conveniente ao que eu quero o espírito santo permanece habitando e santificando uma vida sendo o selo da salvação na vida na nossa vida quando nós permitirmos que ele nos conduza a toda a verdade nos capacitando para honrar o nome de Deus e cumprirmos a obra final para a qual somos chamados precisamos entender uma coisa a função do espírito santo no plano da salvação não anula não anula a identificação do sábado como o selo do Deus vivo falar para Apocalipse no capítulo 7 agora você entendeu que o espírito de Deus ele nos sela ele nos sela com salvação habitando em nós e quando ele nos sela Apocalipse no capítulo 7 e quando ele nos sela ele demarca uma diferença em nós Apocalipse 7 o versículo 2 diz assim enviou outro anjo subir do lado do sul do sol do sol nascente desculpa tendo o selo do Deus vivo ele clamou com grande voz aos quatro anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar então vi outro anjo subir do lado do sol nascente tendo o selo do Deus vivo o selo do Deus vivo é diferente do selo do espírito o selo do Deus vivo não é o selo do espírito ainda no capítulo nove no versículo quatro João fala assim pra gente o espírito fala através de João foi lhe dito que não causassem dano a erva da terra Apocalipse nove quatro a verdura alguma nem a árvore alguma mas somente aos homens que Deus não tem aos homens que não tem nas suas testas o selo de Deus então esse selo de Deus que não é anulado pelo selo do espírito santo vai fazer uma diferença tremenda no desfecho da guerra entre a verdade e o erro o selamento do espírito santo é a santificação das nossas vidas e demarca a diferença entre aqueles que tem o selo de Deus que é a verdadeira adoração o adorarmos como nosso criador e aqueles que pisam a lei de Deus especialmente o sábado alegando uma adoração sem reconhecimento da autoridade divina através de sua lei não possuirão o selo de Deus embora estejam dizendo que tem o selo do espírito porque o selamento com o espírito santo nos leva nos guia a verdade ele é o espírito da verdade e nos move a uma obediência por amor não é legalismo é amor queridos agora no final do conflito entre a verdade e o erro todo ser humano vai observar um dia de adoração revelando assim a quem adora neste contexto o sábado assumirá a função de sinal de lealdade incondicional a Deus o sábado será o selo de Deus o slide seguinte pastor nós vamos ver o que nos revela nos amplia o espírito do profecia acerca do conhecimento dessa verdade presente urgente necessário a questão do sábado será o ponto controverso no grande conflito final em que o mundo inteiro há de ser envolvido ninguém vai ficar de fora ninguém nossa missão é levar o povo a compreender isso é por isso que eu estou hoje aqui falando assim entender porque o povo de Deus ele não se move pelas emoções somente mas pelo entendimento adora Deus com a razão diz mais devemos mostrar-lhe eu e você temos que mostrar ao mundo o que importa trazer o sinal do reino de Deus ou do reino da rebelião o que significa trazer o sinal de Deus e trazer o sinal de Deus é adoração a ele em espírito e em verdade em obediência aos seus mandamentos movidos por amor o Senhor chama todos os que creem em sua palavra para que despertem do sono e esse despertar dessa sonolência em que o povo de Deus se encontra é a familiaridade com a verdade o despertador é a familiaridade com a verdade você entende? essa familiaridade com a verdade ela promove a fé genuína a confiança inabalável no Senhor e assim nós somos protegidos de sermos seduzidos pelas inclinações pessoais continua o espírito de profecia diz para que despertem do sono é preciso que tenhamos diligente estudo das escrituras a fé deve estar firmada firmemente estabelecida na palavra de Deus a fé que não é alimentada pela verdade é uma fé vacilante queridos é uma fé emocional sentimental é uma fé como as ondas do mar sobe desce sobe e desce está sempre dependente de motivações externas a fé que é alimentada pelo espírito da verdade nos conduzindo a toda verdade é uma fé inabalável a santificação do sábado será parte da última luta por adoração no coração humano no seu coração e no meu a santificação do sábado queridos por nós é a exteriorização da sobrenatural obra do espírito santo na alma do crente quando eu adoro ao criador no dia estabelecido por ele significa que o espírito santo fez a obra de regeneração do meu coração de restauração da imagem e semelhança com o criador muitos daqueles que receberão a marca da besta estão se considerando como íntegros cristãos simplesmente porque porque professam que são santos que tem o espírito santo porque não fazem coisas erradas muitos professam a santidade e defendem o sábado como o dia do senhor mas não vivem a santidade requerida no mandamento do senhor lá em êxodo no capítulo vinte no versículo oito êxodo capítulo vinte versículo oito nós encontramos algo algo tremendo que todo adventista nós temos algumas muitas não algumas temos algumas pessoas que não são adventistas mas a igreja de Deus ela não tem placa a igreja de Deus ela tem um povo que adora o criador o senhor não vem buscar uma placa de igreja o senhor vem buscar homens e mulheres que lhe são fiéis o capítulo vinte de êxodo no versículo oito só o versículo oito a palavra de Deus nos diz assim lembra-te do dia de sábado para o santificar para o santificar uma das razões porque o quarto mandamento se inicia com a palavra lembra-te foi porque os israelitas perderam noção da santidade do dia do senhor e ao longo da história a humanidade os cristãos continuam perdendo a noção da santidade do dia do senhor perdendo a visão também da santidade do próprio Deus porque a lei de Deus é a expressão do caráter de Deus a lei de Deus é amor e amor implica em obediência o que está estabelecido em Deuteronômio aí do ladinho pertinho aí também no capítulo cinco no versículo doze a palavra de Deus nos fala nos esclarecendo de uma forma mais ampla o que é que significa o quarto mandamento o versículo doze diz assim do capítulo cinco de Deuteronômio guarda o dia de sábado aí o senhor explica aqui como essa guarda para o santificar e ele diz mais como te ordenou o senhor teu Deus como o senhor me ordenou a guarda do sábado é para o santificar a guarda do sábado muito mais do que por obras humanas está relacionado a santidade o homem não pode tornar nada santo o homem não pode santificar nada então como é que Deus reclama de mim no mandamento para eu santificar eu e você não podemos santificar pode passar pastor slide nós não podemos santificar porque o sábado ele já é santificado por Deus ele foi santificado desde a criação lá em Gênesis no capítulo dois versículo três quando não havia judeu quando não havia israelita quando não havia brasileiro americano o batista o adventista o católico não havia Deus já estabeleceu ali em Gênesis dois três que o sábado seria santo ele escolheu o dia ele é Deus ele é o criador soberano o único senhor imutável como é imutável a sua lei a sua lei imutável como imutável é o seu caráter Deus o santificou queridos a obra da reforma do sábado a realizar-se nos últimos tempos presta atenção a isso você que já conhece sobre o sábado há uma obra da reforma do sábado para esses últimos dias acha-se predita na profecia de Isaías é o entendimento do que seja santificar se eu sendo miserável pecadora impura indigna eu não tenho como tornar nada santo eu não tenho como santificar então porque Deus me pede Deus do céu eu pedia me ensina o que é santificar e a palavra de Deus nos revela lá no livro de Isaías no capítulo cinquenta e seis os versículos dois e seis o espírito de profecia amplia esse conhecimento diz assim bem-aventurado o homem que fizer isto e o filho do homem que lançar mão disto que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algo mal aí o versículo seis diz aos filhos dos estrangeiros que se achegarem ao senhor para o servirem e para o e para amarem o nome do senhor sendo deste modo servos seus sabe o que amar o nome do senhor amar o seu caráter e querer o caráter dele em si aí diz todos os que guardarem o sábado não profanando irmãos guardar o sábado queridos amigos é não profanar o que já é santo e Ezequiel vai nos mostrar isso de forma muito clara Ezequiel no capítulo vinte os versículos doze e o versículo vinte vai nos nos esclarecer deixar muito visível para nós no nosso entendimento o que é que significa a santidade desse dia diz assim a palavra do senhor no versículo doze do capítulo vinte de Ezequiel também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles para que soubessem que eu sou o senhor que os santifica é o senhor que nos santifica não há santificação da vida se houver uma declarada rejeição do sinal de santificação o sinal de santificação é o sábado tá dito pelo senhor tá claro nas sagradas escrituras e o senhor deus diz eu quero que vocês saibam que sou eu quem santifico vocês e deus nos santifica com um propósito ele quer ver restaurado em nós a sua imagem semelhança e deus nos santifica para que não profanemos o seu dia não existe outra forma de não profanar o dia do senhor não é não comprar não vender não trabalhar não aqueles que aqueles que não compram não vendem não trabalham não viajam etc etc mas não tem suas vidas santificadas são legalistas aqueles que tomam o mandamento de deus lembra-te do dia de sábado para o santificar comprar trabalhar vender isso é consequência da vida santificada eu não faço essas coisas no sábado porque a minha vida está santificada pela presença do espírito santo não há santificação da vida sem a presença do espírito santo e não tem como eu não profanar o dia do senhor se eu não obedecer ao sinal de santificação e o senhor deus diz eu quero que vocês saibam olha no versículo 12 eu sou o senhor que os santifica não são nossas obras que nos santificam não é nosso estilo de vida que nos santifica é a presença santificadora guiadora toda a verdade do espírito santo em nós no versículo 20 a palavra de de deus diz mais ezequiel 20 santificai os meus sábados santificai deus da ordem santificai ou seja tenham suas vidas santificadas para que vocês não profanem o meu dia e eles servirão de sinal entre mim e vós para que saibais que eu sou o senhor o vosso deus deus só é deus de quem tem a vida santificada deus só é deus a gente só só tem a deus como nosso deus quando o sábado é o sinal entre nós e ele sinal de santificação o espírito de profecia nos fala mais a senhora Ellen White mensageira profética da nossa igreja ela nos fala mais passa aí pastor por favor outro slide ela nos fala mais a movida pelo espírito santo ela diz assim o espírito fala através dela a maior santidade no sábado do que ele atribui muitos que professam observá-lo sabe porque a gente acha que a santidade do sábado é fazer ou não fazer coisas a maior santidade nisso o senhor tem sido grandemente desonrado por parte dos que não tem observado o sábado conforme o mandamento sabe queridos muitas vezes o mundo acusa os adventistas do sétimo dia de serem legalistas porque eles observam o quarto mandamento apenas do versículo nove ao onze e deitam por terra o versículo dez ou versículo oito deitam por terra o santificar o dia do senhor com suas vidas santificadas e então realmente se tornam legalistas e Deus é desonrado Deus sugere uma reforma da observância do sábado Deus sugere pra mim e pra você essa reforma do final que a gente viu lá no grande conflito a necessidade de uma reforma que o povo de Deus entenda que precisamos do batismo diário com o Espírito Santo para ter as nossas vidas santificadas é a única maneira de não profanar o dia do senhor o sábado é um sinal do poder santificador de Deus ele é dado a todos quantos por meio de Cristo se tornam parte do Israel de Deus é um sinal do poder santificador você entende quando no sábado eu adoro ao meu Deus em espírito e em verdade é porque durante toda a semana eu estive aos pés do senhor clamando por santificação e o Espírito Santo me foi concedido e ele então me guia ele me conduz ele testemunha a regeneração do meu coração queridos a santificação do dia do senhor o sábado não se resume a obras e todos aqueles que estão se declarando adventistas do sétimo dia mas não estão tendo suas vidas santificadas estão sendo legalistas e não permanecerão fiéis porque o que vai os fazer fiéis a Deus é o relacionamento com o senhor diariamente a santificação do sábado não se resume a obras não é uma questão do que eu posso e o que eu não posso mas da presença de Deus no templo da alma porque é ele quem santifica para que não profanemos o seu dia experimenta dia a dia a presença de Jesus pelo batismo com o Espírito Santo dia a dia promove a preparação para santificar o sábado você entende no pôr do sol de hoje eu começo a busca pelo batismo com o Espírito Santo e ele vai santificar a minha vida para que quando o próximo sábado chegar eu não profane o dia do senhor sem o Espírito Santo trabalhando diariamente no nosso coração não há santidade para santificar o sábado não tem obra humana que santifique o dia do senhor é a obra do Espírito em mim que me torna santo puro para não profanar o dia do senhor precisamos ter cuidado com o nosso coração um coração que insiste na justiça própria um coração que insiste em dizer eu não faço nada de errado eu não estou trabalhando não estou comprando não estou assistindo não estou com diversões no dia de sábado isso é a justiça própria nós precisamos sentir a necessidade de avançar na intimidade com Deus e reconhecermos a nossa dependência da santificação trazida pela pela presença do Espírito Santo não se preparar diariamente para santificar o sábado chega a ser uma rebeldia contra o quarto mandamento eu não preciso estar nessa nesse beatismo todo nesse não é fanatismo nós precisamos buscar santidade sim o senhor nos chama a ser santos ser de santos porque eu sou santo e essa santidade é diária não querer santidade diária rebeldia contra o quarto mandamento porque ao chegar o sábado o pôr do sol quando se descortina o céu e o nosso Deus ali se coloca no santuário no tempo para ser adorado de um pôr do sol a outro e a minha vida não está santificada eu me apresento diante dele e disse pai hoje eu não vou trabalhar hoje eu não vou comprar não vou vender nós não estamos adorando ao criador em espírito e em verdade não há adoração há legalismo desafiar a necessidade da obra do espírito santo de santificar as nossas vidas diariamente rebeldia contra o quarto mandamento a nossa maior necessidade hoje queridos é do poder do espírito santo para nos tornar santos e verdadeiros adoradores criador adoração ao criador é muito mais do que apenas ir à igreja aos sábados do que louvar com a boca adoramos ao criador quando recebemos o seu selo que é a santificação das nossas vidas pela presença do espírito santo sem santificação não haverá adoração haverá formalidade entendeu sem santificação não há adoração há formalidade pode passar o disse lá de pastor todos os que considerarem o sábado um sinal entre eles e Deus buscarão santificação continuamente o batismo com o espírito santo diz assim ao começar o sábado devemos por nos guarda a nós mesmos não é tá cuidando da vida do outro é guarda sobre si aos nossos atos e palavras ao uso que fazemos daquele tempo que pertence estritamente ao senhor eu não faço no sábado o que eu quero eu faço o que o senhor manda o que o senhor ordena é um dia de santidade eu tenho que eu tenho que ver o que eu falo o que eu faço se tá honrando o senhor porque são vinte e quatro horas o santuário aberto o senhor no seu trono contemplando os seus filhos os olhos do altíssimo sobre você nesse momento nós estamos em horas santas toda palavra que eu falo toda atitude que eu tenho o céu me assiste o senhor está a receber tudo isso como forma de adoração a ele quais tem sido as nossas atitudes quais tem sido as palavras que usamos temos louvado ao senhor a nossa mente queridos Deus requer não somente que nos abstenhamos do trabalho físico no sábado mas que a mente seja disciplinada de modo a pensar em temas santos esse é um dia em que na presença de Deus adorando de um pôr do sol ao outro não só é adorando quando eu vou ao templo não só é adorando aqui na sala cinquenta e sete de um pôr do sol ao outro o céu está aberto imagine aí você está diante do altíssimo de um pôr do sol ao outro é momento de completa reverência nossa mente tem que estar disciplinada a pensar em coisas em temas santos agora amigos e irmãos como é que nós vamos pensar em temas santos se a gente diariamente não enche a nossa mente em que é puro santo e agradável a Deus o que você tem colocado na sua mente durante a semana pra requerer que no sábado a sua mente esteja limpa e purificada e só temas santos faça a sua parte o Espírito Santo vai fazer a dele encha-se do que é de Deus e quando chega o sábado o Espírito Santo vai escudar a tua mente quem busca a comunhão com Deus durante a semana terá quem busca terá prazer nele mas quem não busca a presença do Senhor não vai ter prazer nele no sábado lá em Isaías no capítulo cinquenta e oito nos versículos treze e quatorze a palavra de Deus nos fala de forma muito forte acerca disso a palavra de Deus nos diz aqui em Isaías cinquenta e oito treze e quatorze se desviares o teu pé de profanar o sábado ou seja desviar o teu pé de não estar santificado pela presença do Espírito Santo no sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra e honrares não seguindo os teus caminhos nem te ocupando nas tuas empresas nem falando palavras vãs então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó porque a boca do Senhor que disse é uma promessa infalível foi a boca do Senhor que eu disse você entende? nós precisamos aprender a nos alegrar no Senhor o sábado só é deleitoso para os que andam na presença do Senhor sabe por quê? porque o deleite do sábado é a própria presença do Senhor então nós nós precisamos buscar diariamente essa presença porque senão quando chegar o sábado o Senhor não será o nosso deleite e aí nós vamos precisar de fortes emoções no sábado nós vamos precisar de pregações que aqueçam nossos corações nós vamos precisar de sensações maravilhosas de músicas que apelem as nossas emoções vamos precisar de distrações de programações e eventos arrojados e animados neste dia para que a gente se deleite não aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade aqueles que que verdadeiramente guardam o quarto mandamento que adoram ao criador eles sabem que o seu deleite no sábado é a presença do Senhor o deleite no sábado é para os que que santificam esse dia não é para adoradores nominais o outro slide do pastor nos fala mais assim no livro testemunho seleto seleto voluminho diz foi-me apresentado todo o céu olha preste atenção irmãos isso é tremendo agora foi-me apresentado todo o céu a contemplar e observar no decorrer do sábado você entende que do pôr do sol de hoje do pôr do sol da sexta para o sábado até o pôr do sol do sábado para domingo todo o céu está a observar aqueles que reconhecem as reivindicações do quarto mandamento e as reivindicações do quarto mandamento não só é não comprar não vender não trabalhar a reivindicação do quarto mandamento também a primeira diz assim santificar foi observados estão sendo observados aqueles que reconhecem essas reivindicações e estão observando o sábado agora veja que coisa fantástica os anjos estavam anotando o interesse deles e o elevado respeito que nutrem pelo sábado como instituição divina você acha que o céu está só contemplar todo o céu significa todos os anjos eles estão com caneta eu não sei me referir como essa anotação do céu mas eu imagino ali o meu livro de registro e a caneta na mão e o meu anjo anotando o meu interesse em honrar o meu Deus durante esse sábado em adorá-lo em espírito em verdade o que eu falo o que eu penso como eu me importo aqueles que buscavam observar o sábado e honravam a Deus ao chamar o sábado deleitoso é honra para Deus fazer do sábado um dia de alegria em Jesus irmãos nós honramos a Deus quando o sábado é deleitoso porque Jesus é a motivação da alegria a esses beneficiavam especialmente os anjos com luz e saúde e ela lhes comunicada força especial irmãos veja que promessa maravilhosa Deus manda bênçãos especiais no dia de sábado diga aleluia se você é um verdadeiro adorador nesse momento anjos sob as ordens de Deus estão trazendo para a sua vida luz muito entendimento muito discernimento eles estão trazendo saúde física espiritual e emocional hoje é dia de você orar pelos enfermos hoje é dia de você orar por você porque hoje é dia de cura é bênção especial nesse dia hoje é dia de intercessão e também os anjos trazem força especial restaura o nosso ânimo o nosso vigor nós precisamos entender o próximo slide pastor as bênçãos que o sábado traz diz assim por outro lado porém os anjos se desviavam dos que deixavam de apreciar a santidade do dia santificado por Deus e deles removiam sua luz e força que coisa mais triste aqueles que entendem que santificação do dia do senhor é trabalhar são obras é a justiça própria para esses Deus ordena aos anjos retira deles retira deles a luz retira deles o ânimo e sabe o que é que aconteceu a visão que a senhora Ellen White teve ela diz eu os vi obscurecidos por uma nuvem eles estavam abatidos e frequentemente tristes sabe irmãos muitos de nós no dia de sábado é uma tristeza logo que o sábado passe logo para que você coloque na mente coisas que lhe façam sorrir coisas que lhe deem ânimo e sabe o que é que isso quer dizer a falta do espírito de Deus você tem se sentido abatido e frequentemente triste no dia do senhor busque com mais intensidade a presença do espírito santo o inimigo ele não se incomoda se você não trabalha nós vamos para o último slide se você não compra no sábado se não cozinha no sábado se você não viaja no sábado se você não se envolve nas diversões do mundo no sábado sem o batismo do espírito santo se você não faz nada disso o inimigo sabe que isso é legalismo ele sabe que basta o coração ou a mente não santificada pela busca e recebimento diário da comunhão com Deus com o batismo do espírito santo para que o sábado seja profanado e falte lealdade ao criador o inimigo vibra quando você deixa de buscar comunhão com Deus e de pedir a unção do espírito santo porque ele sabe que você vai pisar o sábado ele sabe que você vai profanar o dia do senhor ele sabe que você vai ser enfraquecido diz assim nem todos os que professam guardar o sábado serão selados esse selo é o selo de Deus o selo de Deus só é concedido a quem tem o selo do espírito muitos há mesmo entre os que ensinam a verdade a outros que não receberão na testa o selo de Deus você entende eu estou sempre chorando eu estou sempre angustiada porque eu ensino a verdade nós ensinamos a verdade nós somos conhecidos como o povo da verdade ensinamos mas muitos dentre de nós muitos que ensinamos não receberemos o selo de Deus na testa tinham a luz da verdade souberam entenderam a vontade do senhor uma vida de santidade de busca de intimidade compreenderam todos os pontos da fé mas não tiveram as obras correspondentes não houve busca não houve crucificação do próprio eu não houve o tomar a cruz não houve colocar o senhor em primeiro lugar na vida não houve exposição da vida à verdade mais intimidade com o senhor mais oração mais consagração o inimigo sabe que esse momento não foi santificado pela comunhão diária com Deus essa mente profanará o dia do senhor diz mais no Seventh-day Adventist Bible Commentary volume nove página novecentos e oitenta diz assim a santificação do espírito demarca a diferença entre aqueles que tem o selo de Deus você entende? a obra que o Espírito Santo faz em nós que só Deus vê é que demarca o selo de Deus em nós não são as nossas obras queridos clamemos e busquemos a cada dia de todo nosso coração com todas as nossas forças a presença regeneradora renovadora santificadora guiadora e seladora do Espírito Santo porque só receberão o selo do Deus vivo aqueles que estiverem selados pela santificadora presença do Espírito Santo que Deus nos abençoe amém irmã Selma eu vou vindo a senhora pregar aqui e pensando aqui na minha cabeça né como está a cabeça dos adventistas que estão aqui nessa sala né porque a nossa maneira de guardar o sábado ela precisa ser reformada né talvez haja um grupo de pessoas que já não faz pôr do sol que já não prepara mais a comida pro sábado que não prepara roupa pro sábado chega em casa na sexta-feira parece que chegou em casa em um dia como o outro qualquer talvez pessoas que estejam nos ouvindo aqui irmã Selma são adventistas e eles ligam suas TVs no sábado assistem conteúdos não cristãos nesse dia e pior usam o celular como se fosse qualquer outro dia né todo tipo de conteúdo ali dentro do celular e essas pessoas elas acham que isso está tudo certo não tem problema é isso aí todo mundo faz ou isso não tem mais essa não é mais o tempo antigo né essa igreja lá do passado irmãos essas coisas não mudam por causa da velocidade por causa do secularismo por causa do mundanismo do mundo em que a gente vive são princípios princípios eles não mudam princípios eles não mudam o desejo do senhor que nós observemos o sábado devidamente guardado de um pôr do sol ao outro permanece e permanecerá até que ele volte isso precisa ser levado por nós povo adventista com muita seriedade sabe pastor como o povo de israel nós temos perdido noção da presença de deus nesse dia de um pôr do sol ao outro a gente precisa entender que no sábado um santuário se abre e o próprio deus ali ele ele espera a nossa adoração ele nos contempla a pena profeta nos diz aí que nós somos observados de um pôr do sol ao outro como nós temos entrado o sábado eu olho para os judeus pastor duas horas antes do pôr do sol eles eles já estão com a beca pronta os anjos anotam isso na nossa vida quando eu preparei a minha roupa na quarta-feira e vi se o botão estava direito se o sapato estava engraxado o meu anjo anotou esse meu interesse em santificar o dia do senhor e nós precisamos entender antes do pôr do sol eu preciso ter um momento a sós com Deus senhor existe algum pecado em mim não confessado porque quando eu entrar o sábado com um pecado sem confessar eu vou estar profanando o dia do senhor mas se eu pecar e no decorrer do sábado eu pecar o sangue de Jesus me lava e me purifica mas eu não posso permanecer em pecado senão eu não vou estar adorando ao senhor em espírito e em verdade esse é um aspecto né os adventistas por outro lado irmã eu fico pensando aqui nos amigos na sala que não são adventistas do sétimo dia e que ouviram a mensagem da senhora querido você que é de uma outra denominação os adventistas do sétimo dia creem em toda a escritura toda a escritura é divinamente inspirada e útil para ensino repreensão educação e educação e justiça nós não nos entendemos mais santos em melhor condição do que qualquer outro membro de uma denominação que não seja adventista e também não cremos que dentro da igreja adventista estão ali só os salvos que os membros de outras denominações estão perdidos nós não acreditamos nisso acreditamos que o povo de Deus a igreja invisível está sim espalhada espalhada no mundo compondo todos aqueles que são fiéis ao Senhor diante da luz que tem esse é o povo invisível do Senhor isso depende de placa esse é o povo invisível agora nós cremos que Deus suscitou um povo visível para reparar umas brechas causadas no passado quando a lei de Deus foi alterada em seu quarto mandamento sendo substituído o quarto mandamento o sábado pelo domingo e uma instituição romana católica apostólica romana fez isso então nós queremos que essa igreja dentro do tempo cumpre o seu propósito profético de avisar que Deus é adorado através do sábado no sentido do selamento que a irmã Selma acabou de explicar aqui que vai anteceder aos momentos finais da história do mundo bem antes de Jesus voltar um pouquinho antes de Jesus voltar e eu queria que você a guarda do mandamento não é só para o adventista lá em Eclesiastes 12 13 diz assim teme a Deus e guarda os seus mandamentos pois isso é todo é o dever de todo homem todo homem não tem placa não tem placa perfeitamente então eu queria que você considerasse isso que você ouviu hoje que não feche o seu coração tá bom e procure escavar as escrituras querida vá você mesmo vá você mesmo vou dar uma sugestão se você não tem uma concordância bíblica onde tem todas as citações o pastor Gondim tem uma excelente ele mesmo fez ele compôs essa concordância bíblica o que é uma concordância você tem nesse livro todos os textos que tem a palavra sábado e você vai estudando 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 e lendo se você não tem isso vá ao ao Google e escreva lá Bíblia sábado textos com a palavra sábado e você vai ter muitos deles para te ajudar já tá certo e procure escavar estude leia eu já vou te antecipar o que você vai encontrar em nenhum momento em nenhum momento há nas escrituras sagradas autorização para que o sábado não fosse guardado exatamente como está na Bíblia e eu vou deixar aqui uma coisa importante para você começar a sua pesquisa tá bom para você começar a sua pesquisa o sábado não é uma prescrição adventista do sétimo dia muito embora o adventista do sétimo dia prescreva a guarda do sábado como como dia de guarda vá nas primeiras páginas da Bíblia e descubra lá quem é que guardou o sábado na criação isso é determinante isso mostra que o sábado não é para um grupo religioso o sábado é como a irmã Selma disse para todo ser humano aí você vai perguntar mas por que que então o sábado é desconsiderado e outras coisas vão surgir e você terá que buscar respostas eu já posso lhe afirmar que ao descobrir essas respostas me levou a ser hoje adventista do sétimo dia e um pastor dessa igreja especificamente Deus te abençoe amado nessa procura continua conosco estudando a Bíblia profundamente porque essa sala ama fazer isso ama estudar a Bíblia com profundidade posso orar irmã Selma sim por favor eterno Deus e Pai que momento importante esse momento crucial em nossa caminhada cabe a nós adventistas do sétimo dia que professamos fé publicamente nesta doutrina bíblica observá-la com seriedade e não deixar de lado os princípios da palavra de Deus e se eu estou orando agora com adventistas que reconhecem que relaxaram em sua observância sabática Deus assim como o Senhor está restaurando a nossa capacidade de perdoar nossa capacidade de amar assim como o Senhor está reavivando nosso desejo de orar de pregar a palavra de estar aqui em uma comunidade viva de sair gritando para as pessoas que Deus é amor assim como nós estamos vivendo todas essas estas estes reavivamentos também pedimos que o Senhor nos ajude o Senhor a reavivar nossa guarda do sábado e reformar de maneira que o próximo sábado se esse não foi seja guardado segundo a sua vontade da prescrição da palavra de Deus e que isso não seja apenas um mero mero formato uma regra a ser cumprida mas sobretudo a consciência de que de sete em sete dias o Senhor nos deu um momento especial de encontro com ele de estar na presença dele sem ruídos sem aquilo que nos separa no dia a dia no ato de ganhar o pão de ter que trabalhar estudar nós deixamos todas essas coisas de lado e apenas e tão somente nessas vinte e quatro horas de um santuário aberto o tempo inteiro ficamos em tua presença e como é bom o Senhor estar na tua presença eu quero aqui Senhor agradecer por tua bondade o Senhor pensou em nós em todos os detalhes e o Senhor sabia que nós chegaríamos num ciclo de sete em sete dias precisando de um descanso não descanso físico apenas mas uma restauração espiritual porque durante a semana na guerra contra o inimigo de nossas almas nós chegamos arranhados ele pode nos machucar não pode nos destruir se estivermos com Cristo ele não pode pode nos machucar mas em cada sábado há restauração em cada sábado há cura estas horas são santificadas independentemente da minha atitude foi o Senhor quem as santificou diz a palavra de Deus e como é bom entender que isso tem a ver com adoração não apenas com uma tarefa um dia para não se poder fazer coisas reduziram o sábado a isso o sábado é um dia de encontro um dia de felicidade um dia de santidade um dia de alegria um dia de ficar na presença de Deus curtindo as bênçãos que ele nos dá nesse dia e que esta seja a experiência de todos nós aqui nesta manhã por amor por amor Senhor a ti nós guardamos o teu santo dia como uma expressão de adoração e de gratidão por ti há tanto mais para estudar sobre esse dia tanto mais para saber sobre essas coisas apenas tocamos na superfície dessa discussão porque o tempo não nos permite mas certamente durante a nossa caminhada voltaremos para esse lugar algumas vezes para ir passo a passo descobrindo a seriedade a importância a sacracidade desse dia tomando decisões de nos dedicar como o Senhor deseja a pessoa é uma selma Senhor eu quero meu Deus para o Senhor não há muitos pedidos para o Senhor não há muitas janelinhas no Zoom para o Zoom do Senhor eu tenho dito aqui é apenas de uma janela só apenas de uma janela só o Senhor consegue ver individualmente nossa necessidade e o Senhor consegue nos atender individualmente o Senhor é Deus o Senhor é Deus o Senhor é Deus meu Deus atende teu povo atende teu povo Deus tem misericórdia do teu povo estende a mão Senhor e cura as dores a irmã Selma disse aqui que o sábado Senhor é dia de cura é dia de bênçãos especiais o Senhor tem curas nesse dia especiais para os filhos tementes ao Senhor o Senhor tem as bênçãos o Senhor é o mesmo de ontem o Senhor é o mesmo hoje o Senhor será o mesmo amanhã tua palavra diz que não há variação de mudança no Senhor não há variação de mudança não há variação de mudança no Senhor então o mesmo Senhor que criou todas as coisas que estabeleceu e fez grandes coisas no Antigo Testamento que se manifestou de uma maneira absolutamente tremenda no Novo Testamento quando foi visto nu pendurado numa cruz o Senhor é o mesmo o Senhor é o mesmo que no dia de semana se ajoelhou e chorou amargamente pelas pessoas pela vida deles o Senhor é o mesmo o Senhor é o mesmo que ressuscitou o Senhor é o mesmo que está no Santuário Celestial agora sendo nosso representante no Santuário Celestial o Senhor é o mesmo nós cremos no Senhor nós cremos no Senhor e cremos na Tua bênção Pai querido nós cremos na Tua bênção e nos ajuda Senhor a olhar para o Senhor Espírito Santo como nosso consolador sim nós nunca estaremos sozinhos porque o Senhor é o nosso consolador eita glória a Deus por isso mas também Senhor nos ajuda a que concedamos ao Senhor total liberdade de mexer em todas as áreas da nossa vida inclusive ó Deus naquelas mais difíceis eu fico pensando aqui que talvez o sábado seja um desafio como para outros é um desafio dizer que ama como para outros é um desafio dizer que perdoa e se essa mensagem de hoje tão bíblica tão profunda falou o coração dos Teus filhos permita ó Deus toca no coração que eles abram a vida para uma reforma profunda neste tão sagrado dia que nos preparará para momentos mais cruciais na história da humanidade louvado seja o Teu nome Senhor por isso louvado seja o Teu nome por isso porque o Senhor é bondoso conosco porque o Senhor nos guarda porque o Senhor nos protege porque o Senhor é justo conosco porque o Senhor nos ama porque o Senhor está conosco o tempo inteiro nós só estaremos sozinhos se desconectarmos do Senhor de outra forma mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte nós nunca estaremos sozinhos porque o Senhor prometeu que estará conosco mesmo nas dificuldades glória ao Teu santo nome essas pessoas que entraram agora sejam tocadas profundamente por essa oração e pelo restante das atividades que serão feitas nesta sala agora pela manhã obrigado Espírito Santo porque o Senhor é tão glorioso e tão maravilhoso conosco ao ponto de nos abençoar tão grandemente nesta manhã em nome de Jesus amém amém